Pega o telefone, faz o corre de azer Junta a galera, vamos por pra derreter O esquenta é no barzinho, a cerveja tá gelada Depois vou pra boate, vou dançar com a mulherada E se rolar um olhar, eu não aguento a pressão Da batida do dia, vem ela descendo até o chão Quer beijinho na boca, é só pedir que eu tô Tô no grau, já tô no clima, doido pra fazer Desce mais uma tequila, essa mulher tá mais que quente, doida pra fazer Eu tô ficando pirado com essa gata do meu lado Doido pra fazer Pega o telefone, faz o corre de azer Junta a galera, vamos por pra derreter O esquenta é no barzinho, a cerveja tá gelada Depois vou pra boate, vou dançar com a mulherada E se rolar um olhar, eu não aguento a pressão Da batida do dia, vem ela descendo até o chão Quer beijinho na boca, é só pedir que eu tô Tô no grau, já tô no clima, doido pra fazer Desce mais uma tequila, essa mulher tá mais que quente, doida pra fazer Eu tô ficando pirado com essa gata do meu lado, doido pra fazer Eu tô ficando pirado com essa gata do meu lado, doido pra fazer Eu tô ficando pirado com essa gata do meu lado, doido pra fazer Eu tô ficando pirado com essa gata do meu lado, doido pra fazer